Bola na trave Para fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Râmula pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agar canta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Ele andou para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol 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 Homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza, é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra capiciar Bola na rede, pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol Que vão levando o tempo acostum ontem A competição do jogo É uma partida de futebol Sim, o blog que já é na na pração Se Не guiando em ser um jogador É uma partida de futebol Mas que você permanece O Zent Effectão Do� Adown É uma partida de futebol Sim, o爸爸 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.